Vocês pediram e eu voltei pra cá, finalmente, né, depois de um tempão e vocês estavam me pedindo exatamente aquele quadro legal aqui na KMMotoshop com a montagem dos kits, né, o kit alegria, o kit custo-benefício e o kit pra você aí que tá sem grana. E hoje eu tô com meu querido Igor. E aí, rapaziada, tudo bem? Um abraço. Tudo bom, velho? Tudo certo. E acabamos de montar aqui um kit, quer dizer, três kits pra vocês e, obviamente, que eu quero mandar um beijo pra Karine, pra Mozão, um beijo pra vocês e vocês estavam pedindo aqui, eu lembro que muita gente tava pedindo, pô, tio Chico, você nunca mais foi lá na KM mostrando os kits. Eu vou mostrar, tem kit pra você que tá sem grana, tem kit pra você aí que quer economizar, você que é espideiro aí, quer economizar, e tem pra você aí que quer andar na pegada aí do tio Chico com o mesmo kit, tem um kit aqui que é exatamente o mesmo que eu tenho usado nas minhas viagens. E aí, Igor, vamos começar com o kit da galera que tá sem grana? Pronto, vamos nessa. Bom, eu fiz todo o questionamento aqui ao Igor e ele me ajudou, porque eu queria realmente trazer um kit muito interessante pra você que tá com a grana apertada, mas quer andar com segurança, tanto na cidade quanto na rodovia, tá? Dá pra rodar na rodovia com esse kit aqui. Claro que com algumas, se você mora num lugar muito frio, não é a forma ideal, tá? Mas, por exemplo, aqui no Nordeste, que é mais quentinho, você vai poder rodar com esse kit aqui, porque tem proteção. Eu tenho esse kit e eu posso garantir a vocês que esse kit, principalmente pro uso urbano, uso diário, é extremamente confortável pra gente aqui que tá no calor, tá? Pra você que tá aí num lugar mais frio, ele funciona pra períodos mais quentes, né? No inverno já fica complicado porque é super ventilado. Igor, explica aí pra gente esse kit aí. Pronto, rapaziada. Aqui, ó. Vamos começar um capacete extremamente custo-benefício, o Racetech, tá? Ele tá custando hoje na faixa de R$ 399,90. Então, assim, o capacete na faixa de preço muito confortável, tá? Então, você que vai usar no dia a dia, como o Chico falou, vai ser muito bom, tá? E o seguinte, pra fazer a junção, né? Com esse capacete, a gente tem a jaqueta também da Racetech, tá? Uma jaqueta super ventilada e ela tem a questão do forro impermeável. Ah, essa tem o forro? A minha não tem, cara. Por isso que eu falei que, pra galera, a minha não tem. Então, essa já é uma nova, né? Essa já é uma nova jaqueta e a Fast Air. Ela vem com forro impermeável. É o seguinte, então, assim, mesmo a gente morando num clima mais quente, mesmo assim, você pode fazer a remoção desse forro impermeável. Você pode abrir, Igor, pra gente ver? Vamos lá. Então, tem como remover esse... Tem como remover esse forro. Então, dá pra dias quentes e dias chuvosos, né? E um pouco mais frio. Por exemplo, a gente tá agora num momento bem chuvoso aqui em Salvador. Então, esse forro é um forro que ele resiste à chuva, galera. Eu preciso deixar bem claro. Não é capa de chuva, né? Não, não é capa de chuva. Ele seguraria aí a chuva leve, a moderada, né? E dá pra tirar esse forro, né? Dá pra tirar. Também tem um bolso também aqui interno. Ele também é impermeável. Então, choveu. Salva a vida, né? Dá pra guardar o celular. Exatamente. Dá pra colocar o celular aqui. E eu tenho essa versão... Eu tenho uma versão dessa somente hiperventilada, tá? E aí, galera... Eu até digo pra vocês... A versão que eu tenho é até um pouco mais rígida do que essa. Eu achei essa aqui um pouco mais... Bem mais leve. E tem proteções, tá? Eu achei bem legal essa versão aqui. Cotovelo. Que é pra uso diário mesmo. Então, eu vou até retirar. Não é pra viajar, tá, gente? Isso aqui é mais pra uso urbano. E aí, pra viagem, a gente tem o kit... Que é o kit intermediário, tá? Isso aqui é mais pra uso urbano mesmo. Porque eu vi que é uma jaqueta hiperventilada. É pra você ir pro trabalho todo dia. Você se deslocar. Isso aqui é perfeito, galera. Tá chovendo? Você vai guardar isso aqui. Você vai tirar. Esse forro interno você vai guardar na tua moto. Que é bem levinho, né? Ele é leve, ele é leve. Bem fácil de dobrar também, de armazenar. É bem tranquilo. Dá pra dobrar. E você dobra, guarda. E quando estiver chovendo, aquela chuva... Vai resistir a chuva, tá, gente? Agora, não é capa. Não é a mesma coisa. Você pegar aquela chuva... Como a gente fala aqui, aquela chuva grossa mesmo. Pesada. Não vai aguentar, tá? É uma chuva leve. E nos dias quentes, isso aqui é perfeito, tá? Eu uso uma dessa. Não exatamente esse modelo. Mas é o modelo anterior. E eu acho que eles evoluíram muito porque ficou mais leve. Ajustes nas laterais. Tem proteções aqui no cotovelo. No ombro. E nas costas. Não tem nas costas, né? Mas tem os refletivos. Tem os refletivos. É o nome, o logo aqui da marca. As fitas. Tudo isso aqui, né? Tudo isso é refletivo. Exato. É bem legal. Qual o valor, Igor? Ela tá R$349,90. R$349,90. Isso. R$349,90. Divide? Divide em até 10 vezes sem juros, então... 10 vezes sem juros. 10 vezes sem juros. Então vai dar o quê? R$40,00. R$30,00. É, vai dar quase R$30,00. É. Quase R$40,00, né? Quase R$40,00. R$40,00 por mês, gente. Em 10 vezes. E aí? Um produto desse que vai durar anos na tua mão. Então vale a pena. É, cara. Isso aqui é segurança. Exatamente. E fora que no verão isso aqui... Isso vai ajudar tanto a você que vai estar pilotando a moto no verão, quanto no inverno. Claro que não tem um forro térmico, tá, gente? Agora, vale a pena. Mesmo que você mora em regiões mais frias, vale a pena pra você ter, porque aí também eu sei que mesmo na região fria faz muito calor. E aqui é hiperventilado, tá, gente? Ventilação total. E aqui a gente tem essa calça aqui, que é uma calça com proteção em Kevlar, né? Isso, exatamente. Da X11. E, gente, isso aqui é uma calça jeans mesmo, aqui a proteção em Kevlar, na parte do Fufu. Então atrás, exatamente pra proteger. Então o Igor mostrou aqui exatamente o Kevlar, tá, essa camada de Kevlar aqui atrás. E não sei se vem até a frente, deixa eu ver aqui. Vem até a frente. Vai até a frente, né? Vai até o juízo, até aqui embaixo. Vai até embaixo, né? E aqui você tem proteções. Eu sei que o Vitor Mozão usa essa calça, tá, e é imperceptível. Não parece que é uma calça com proteção. Parece mais uma calça normal mesmo, um corte de calça jeans convencional, com bolsos. Mostra aqui atrás, Igor, por favor. Bota isso. Ó, bolsos, tá, normais. Normal, gente, uma calça, só que ela tem uma proteção aqui no joelho. Exatamente. E essa proteção, se você quiser deixar ela mais convencional ainda, você pode ter a posição, tem a opção também, né, de fazer a remoção. É bem fácil. Ah, legal, que é um zíper, né? É, um zíper, tem um fechamento em velcro, e aí você pode fazer a remoção da proteção. E o melhor de tudo é que ela é leve, tá? Calça jeans convencional mesmo, só que ela tem Kevlar pra você se deslocar do trabalho. Isso aqui é EPI, tá, gente? É uma calça com proteção, é um equipamento de proteção individual. Só que é uma calça que você pode sair pro shopping normal, ir pro trabalho. O legal é que você fica trabalhando normal, só que você tá com uma calça com proteções. E não incomoda, tá? Você não fica sentindo nem incômodo, mesmo com essas proteções no joelho. Eu queria só... Igor, pega aqui o capacete só pra mostrar em detalhes, que a galera vai brigar comigo se eu não mostrar em detalhes o capacete Racetech. Vamos mostrar aqui, tá? Ó, a gente tem aqui uma viseira convencional, tá? Com todas aquelas proteções UV, tudo convencional mesmo. Eu achei a espessura da viseira muito boa mesmo. É dois milímetros. Dois milímetros. Tem a narigueira, tá? Cara, eu achei a construção do capacete muito boa mesmo. E uma coisa que eu percebo, quando eu bato aqui, ó, tem uns capacetes lá antigamente, vamos lá, uns cinco anos atrás, que a gente via que a qualidade não era legal. Agora, pro preço desse capacete, isso aqui é qualidade realmente de todos os capacetes de gama média, tá? E eu, realmente, a Racetech, ela consegue entregar um produto com visual esportivo, bonito, com a qualidade, tá? Esse capacete aqui tá com a qualidade muito boa e é impressionante. Qual o preço desse capacete mesmo? Ele tá R$ 399,90. Cara, legal. É nessa faixa de preço aí pra você achar um capacete com essa qualidade. É difícil. É muito difícil. O principal que é a segurança, né? Material, a qualidade, também divide até 10 vezes sem juros. E o que você achou? Você já, eu sei que você testa, você veste esses capacetes aqui, eu sei que você faz os vídeos lá no Instagram. O que você achou desse capacete, Igor? Ó, experimentando ele, quando você vier aqui na loja, tiver o prazer de experimentar, você vê que é um capacete muito confortável e o melhor de tudo, assim, o que eu digo, ele é bem justo, ele vai te abraçar bem. Capacete, a gente sabe. Quanto mais justo o capacete, melhor. Então, assim, pode vir, você que tá precisando de um capacete aí, até pra começar a iniciar agora no... Sim, sim, pelo preço lá. Pelo preço dele, velho, é excelente mesmo. Cara, você deu uma dica muito boa, Igor, porque pra galera que tá começando, cara, ó, aqui, ó, bavete, é removível. Galera, é micrométrico, tá vendo aqui, ó? Você tem lá o ajuste micrométrico e não deixa a desejar um capacete de gama média. E por que que eu não tô falando que é um capacete de gama média? Porque o preço dele não é capacete de gama média, cara. Exatamente, é isso mesmo. Então, o capacete ficou por menos de 500 reais, tá quanto mesmo? 399,90. 400 reais, né? 400 reais dividido em 10 vezes, sem juros? Exatamente. Então, 40 conto por mês. Você vai ter um capacete que vai durar bastante, muito confortável, com acabamento... Eu garanto a vocês que tá acabamento bom, não é pesado, tá? Um capacete realmente com peso de gama média a preço de capacete... Gente, é um capacete extremamente confortável, tá? A preço de capacete é desses capacetes mais simples, mas, gente, de simples esse capacete não tem nada, tá? Não tem nada mesmo. Agora, obviamente que você não vai comparar um capacete desse com aqueles capacetes de 100 reais, tá, gente? Não tem nada a ver, você quer um capacete bem acabado, com uma viseira espessa, tá? Com ajuste micrométrico, o acabamento... Vem pra cá que vocês vão perceber que o capacete realmente... E assim, ele tem todas as especificações de um capacete já, como você falou, de nível médio já, ou acima, porque o forro dele é removível, é hipoalérgico, então todos esses capacetes dessas marcas que já tem uma qualidade superior, esse capacete também vai ter uma faixa de preço bem abaixo do que o normal. Caramba, ele chega a ser mais de 100 reais, é 100 reais mais barato do que o próximo que a gente vai mostrar, não é isso? Isso. O próximo tá quanto? 500 e... 549,90. Então, você vê que 150 reais mais barato do que o outro. E não tem diferença assim... É, não é uma coisa absurdamente diferente, eu acho que vai mudar, deixa eu ver só, a questão de acabamento, talvez o peso, é, o peso, talvez, mas... E, ó, entradas de ar, né, porque ele tem aqui... Não, ele tem as mesmas entradas de ar, tem ainda entrada de ar aqui em cima. Tem no queixo também. É. Então, realmente a Racetech tá conseguindo entregar produto excelente. Bom, vamos lá. Então, esse kit aqui é o kit pra você que tá sem grana, capacete 399,90. Chaqueta, 349,90. E a calça diesel Kevlar, 549,90. E aí, vou acrescentar aqui também a luva que eu uso, tá? É exatamente essa luva que vocês me veem nas viagens, no uso diário. Essa aqui é a Blackout. É a Blackout 2, tá custando 110, e assim, rapaziada, todos os itens aqui que vocês estão vendo podem ser divididos e até 10 vezes sem juros, tá? Então, quanto ao pagamento, não tem problema, dá um jeito, o importante é você sair equipado. E eu uso a Blackout há mais de 10 anos, cara. Essa luva aqui, esse mesmo modelo Blackout, que ela tem as evoluções, agora ela tá toda preta, eu já tive um detalhe em vermelho, agora preta eu usei recentemente, quando eu tava em São Paulo agora, no último mês. Nesse mês agora de maio, eu tava em São Paulo, tava usando essa luva, exatamente esse modelo aqui, a Blackout 2. E galera, essa aqui é perfeita, tá? Essa luva aqui, eu uso tanto pra viagem, quanto pra uso diário. Perfeição, uma luva com custo-benefício excelente, Blackout, já uso esse modelo há mais de 10 anos, tá? Bom, Igor, vamos pro... Agora, esse é exatamente o kit que eu uso, tá galera? É o kit que eu uso, tanto no meio urbano, mas principalmente nas viagens, tá? Falando da parte de baixo aqui da calça e da parte de cima, eu vou separar. A parte de cima, que é a jaqueta SW, que eu uso, inclusive a mesma cor, a cor areia, né? O Desert, modelo que é o 365 Air. Isso. E eu uso no meio urbano, dá pra viajar? Com certeza. Agora, esta calça aqui, maravilhosa, que é a 365, eu uso tanto aqui na cidade, quanto em viagem. Mas vamos lá. Igor, apresente aí. Vamos começar com o KYT, capacete? Vamos começar com o KYT. Ó, KYT... Maravilhoso. É, é extremamente silencioso, né? A questão da construção dele, o acabamento interno, vai ser um capacete bem confortável. O que eu gosto dele, o diferencial do que o KYT tem, em comparação a muitos capacetes, é a questão do campo de visão. Como ele é um capacete com uma pegada mais esportiva, né? Tá presente aí já no MotoGP, se for comparar ele com outros capacetes, o campo de visão dele é bem amplo, então assim, facilita bastante até... É legal, né? Porque a pessoa tá carenada... Exatamente. Então, ele tem um campo de visão, um ângulo maior pra cima, né? Isso. Isso é bem legal mesmo, diferente de alguns capacetes. Eu não tô nem falando aqui na questão lateral, mas na questão... Na vertical. Na vertical, né? Que ele dá o campo de visão exatamente pra quem tá carenado. Isso. Agora, obviamente, gente, é um capacete esportivo, mas pra você que tem moto custom, uma big, não importa, tá? Qualquer tipo de moto, você que tem uma scooter, esse capacete, além de lindo, é muito confortável, estiloso. Esse ainda vem com a... Com o aerofólio, é. Ele vem à parte, né? Aqui ele já tem o aerofólio do próprio capacete, né? Mas a gente vende também por fora um alongador. Que é um alongador, né? Que aumenta mais ainda a aerodinâmica, que um capacete que já é... Caramba, mais ainda, porque ele tem esse aerofólio aqui, que é um diferencial legal dele. Que mais, você que já testou esse capacete, que mais você pode me falar, Igor? Eu sei que você já testou esse capacete. O que a galera reclama, assim, muito dos capacetes é a questão do ruído, né? Que são muito barulhentos, que o vento balança, trepida bastante, faz muito barulho. Esse capacete, assim, ó, capacete silencioso não vai existir, né? 100% silencioso não existe. Então, assim, a gente vai ali no meio termo. Então, assim, bom, é um capacete que ele é bem vedado, vai fechar bastante aqui a parte do... O acabamento dele é espetacular, cara. Então, assim, questão de ruído, que a galera fala bastante dele também, além da aerodinâmica, é a questão do ruído, que é um capacete um pouco mais silencioso que os outros. Isso, principalmente, né, em alta velocidade. Então, qual a galera que gosta de correr um pouquinho aí, vai ter um capacete espetacular. Muito bom mesmo. E com todas as vantagens de um capacete voltado à esportividade, tá? Ele não tem o duplo D, mas ele tem o micrométrico, tá? Não é um capacete pra pista, literalmente, né? Porque se a pessoa for pra pista, tem que ser o duplo D mesmo. E aí tem as variações também do KYT, né? No momento, a gente tá com o TT COS, que é esse. Mas tem o NX Race, o NZ Race. E aí, já é tricomposto. Já tem a fita do D. Sim, mas tem aqui, né? Se a galera quiser... Já acabou, mas vai ter, vai estar chegando. É, mas se for no site ou entrar em contato com vocês, tem como reservar, né? Qual o valor desse capacete, Igor? Esse daqui, ele tá R$ 849, tá? R$ 849. Isso. Dividi em 10 vezes sem juros. Dividi em 10 vezes sem juros. R$ 849, tá, gente? É um capacete espetacular. Quem conhece o KYT, sabe do que eu tô falando, sabe do que o Igor tá falando. E esse aqui eu ainda não testei, tá? KYT, manda um pra mim pra eu viajar, tá? Quero um desse aqui pra viajar. Pra mim não importa qual tipo de moto, porque eu quero fazer, ter a experiência desse capacete que eu ainda não tive. Então tá aí, ó. Galera da KYT, me manda um capacete desse aqui, porque eu acho, além de lindos os capacetes, são muito confortáveis, tá? Ele também tem aquele diferencial que é a questão do... Pra quem usa óculos de grau, né? É, ele já vem com... O óculos solar, você tem um espaço aqui mais abertinho pra poder fazer encaixes, né? Já vem com os encaixes, né? Exatamente. Beleza. Tá, vamos agora pro próximo, que também é um queridinho meu. É uma das marcas que eu gosto bastante, que é a NoRisk. Eu uso já há muitos anos, e esse aqui é um modelo... Qual o modelo desse aqui? Esse é o Supra, o NoRisk Supra. Esse basicamente é o dos Estados Unidos, né? É o Supra dos Estados Unidos. Sim. Mas tem vários opções também. Tem várias grafismas, né? Tem várias variações aí de países também, né? Tem os Estados Unidos, tem da Itália. E esse capacete também com a viseira 2,5? 2 milímetros. 2, né? 2 milímetros. Então, que engraçado. O da Racetech é mais espesso? Não, o da Racetech é 2 também. Ah, é 2 também, né? Pô, mas é legal mesmo, cara. Esse capacete aqui é um dos que eu gosto muito. É um custo-benefício excelente. Qualidade da NoRisk, que eu posso garantir a vocês. Já viajei bastante com o capacete da NoRisk. Não esse modelo, tá? E ele vem com o narigueira. Tem aqui uma entrada bem... Bem... É... Bem grande aqui de ar na frontal. Bem mesmo. Bem diferente. Aqui em cima, do jeito que eu gosto também. Pra... Não falo nem em relação à esportividade, mas em relação ao conforto. Então, você tem uma entrada grande também. Uma entrada de ar central e grande. Isso aqui dá um conforto térmico também muito bom pra você que tá tanto no meio urbano quanto na cidade. E o que que você fala desse capacete aqui, Igor? Você já vestiu, já usou? Também, assim, é um capacete muito confortável. Se você for olhar também por dentro. Ele vai ser bem acolchoado. É um capacete, assim, que você vai poder usar do dia a dia. E arriscar, assim, as viagens um pouco, assim, mais... Mais tranquilas, né? Mais curtas. Pelo conforto dele. Vai ter esse benefício também. Essa... Essa proporção. E ele tá qual valor? Ele tá R$15,49,90. R$5,49,90. Tá? Então, é um capacete de gama média, tá? E capacete confortável. E aí, eu concordo também. Eu ainda acho o KYT mais confortável do que esse. É um capacete com a qualidade superior. Mas não deixa nada a desejar, tá, gente? E eu, recentemente, eu viajei com o Norisk. Só que é um modelo anterior, tá? Um modelo antigo. E não tenho queixas, tá? Muito bom. Agora, um capacete realmente mais vantajoso pra uso urbano. E se você reclama aí de barulho, é um capacete que ele vai... Não vai ter uma diminuição de ruído tão grande. Ainda acho que o KYT vai ser bem mais silencioso, né? E agora vamos pra... Pra jaqueta. Essa jaqueta aqui é a jaqueta que eu uso todos os dias, galera. Aí você tem propriedade pra falar, né? É, aqui é total, Igor. Você sabe que eu uso essa jaqueta. Inclusive, eu fui o primeiro a usar no Brasil essa jaqueta e divulgar a jaqueta dessa cor. Foi uma cor que eu realmente... Quando eu falei pra Karine, eu quero essa cor aqui. Porque, primeiro, eu adoro essa cor, que é a cor areia. É a mesma cor da minha moto, né? Eu tenho uma Classic 350, dessa mesma cor. Eu gosto de sair do preto. É uma cor diferente, né? É, sair do preto, cara. A gente ficar só no preto, no preto. Então, cores. Eu acho que é importante, não somente pra gente ter uma sensação térmica melhor, mas pra gente ser visto. É, segurança. Segurança. Não é nem uma questão de, ah, você quer sair, quer chamar atenção. Claro que eu quero chamar atenção pra que numa rodovia ou na cidade eu seja visto. Mas, fora a questão da segurança, esse estilo da jaqueta é lindo, tá? Todo mundo que me vê usando essa jaqueta, acha a jaqueta linda. E aí, alguns até ficam, poxa, mas não fica sujo? Não, galera. Não fica. Não fica encardido. Não fica aquele aspecto encardido, tá? Porque se você passar um pano com uma certa frequência, ela vai e limpa facinho, tá? É uma jaqueta de extrema qualidade da SW. Aliás, a SW tem, eu tenho usado a SW nos últimos dois anos e eu garanto a vocês, tenho já duas jaquetas da SW, uma Parca e essa 365, e não tive nenhum problema de descosturar, de sair alguma coisa, de falhar alguma coisa, de descosturar o velcro, nada, galera, nada. E olha que eu já viajei com essas jaquetas e essa aqui, em especial, eu uso todo dia, todo dia. Já tomei chuva, sol. E é uma jaqueta, ela tem dois modelos, né? Ela tem um modelo que é... Mais fechado, né? Fechado, com térmico, né? Com forro térmico, fala aí. Que é a 365. Essa é a 365, é. Aqui, Chico tá falando que é a mais fechadinha, é só a 365, né? Ela é toda fechada, não tem os painéis de ventilação. Ela vai ser uma jaqueta mais pontinha, mais frio. Isso. Com a situação térmica, mais fria, né? E com forro térmico interno, né? Forro térmico interno, exatamente. E essa aqui, ela tem um forro... Ipermeável, removível também, que você pode fazer a remoção. Eu, particularmente, até pra vocês aí do Sul, e lembrando, aqui a gente vende pro Brasil inteiro, tá? Pelo site. Já já vou falar o site. Vamos falar logo. Kmmotoshopbahia.com.br. Envia pro Brasil inteiro, tá? Vocês, meus inscritos. E tem desconto pra inscritos. É só entrar em contato. Tem um WhatsApp no site. Fala com o pessoal no WhatsApp. Tem desconto para os inscritos. Basta falar, ó, sou inscrito, tio Chico, acabei de assistir o vídeo, quero meu desconto. Vai ter seu desconto. E é o seguinte, pra você que mora em regiões mais frias, aí vai ficar uma escolha sua. Se você prefere a jaqueta com a proteção térmica, né? Ou essa ventilada. Eu recomendo que você pegue a ventilada. Porque eu sei que vocês aí no Sul, por exemplo, a galera de Curitiba, que eu mando meu beijo. E a galera de São Paulo também mando meu beijo. Eu sei que vocês têm outras formas até de proteção por baixo. Ou outro tipo até de jaqueta pra dias muito frios. Mas aí quando faz calor, o bicho pega. Porque não ventila. É diferente daqui da gente, né? Então não ventila aí. Então aqui é a sua salvação. Eu tenho usado isso aqui, tá? Diariamente. Essa jaqueta é... Gente, é espetacular. Eu não tô exagerando, tá? E vale cada centavo. Qual o valor dela? A jaqueta, ela tá R$ 869,90. R$ 869,90. R$ 869,90. Então dá pra dividir em 10 vezes. Isso. Então fica R$ 87,00. R$ 86,99. É R$ 87,00 em 10 vezes sem juros. Galera, uma jaqueta dessa você vai dividir em 10 vezes. Tá? De R$ 87,00 em torno de R$ 87,00. E você vai ter uma jaqueta dessa por, no mínimo, 5 anos. 5 anos. Então você vai estar comprando um produto que você vai dividir em 10 vezes sem juros. Vai pagar menos de R$ 87,00. E você vai ter um produto que, no mínimo, vai durar 5 anos. Uma coisa que o Victor sempre fala quando a gente faz os vídeos aqui. É a questão do custo-benefício. É você comprar um produto desse. E você ter um produto por vários anos. Então é um produto que se paga no decorrer dos anos. Porque você não perde um produto desse. Além de ser de extrema qualidade de construção. Tem vários ajustes. Tem ajuste aqui do braço. Tem dois ajustes aqui no braço. Tem proteções no ombro. Nos cotovelos. Tem nas costas. Tem nas costas. Todas removíveis para lavagem. Ele tem esse sanfonado aqui. Nas partes móveis. Nas partes de dobra. Então ele tem esse sanfonadinho. Olha. Costura muito bem feita. Outra coisa são esses refletivos aqui. Está vendo? Na parte interna ele tem bolsos. Tem esses bolsos laterais aqui também. Com zíper. E eu particularmente não uso. Obrigado Igor. Eu não uso o forro de chuva. Eu não uso. Eu não uso. Eu deixo guardado na moto. Ah. Esse bolso é o bolso da salvação. É o bolso da salvação. Vou explicar por que galera. Obrigado por você ter lembrado Igor. Esse bolso. Ele tem em todas as jaquetas da SW. Por isso que tem até esse vermelhinho aqui. Eu chamo de bolso de emergência. Bolso da salvação. Todas as jaquetas da SW. Independente. Se é a 365 ou a parca. Todas elas tem esse bolso da salvação. Quando eu fui para Foz do Iguaçu. Para o Paraguai. E fiz as Serras Catarinenses. Com a minha parca da SW. Peguei muita chuva. Mas muita chuva. Muita chuva galera. E nesse momento você fica realmente em desespero. Onde é que eu vou guardar o celular? Porque no celular eu estava com GPS. Estava ouvindo música. Enfim. Então tem esse bolso da salvação. É um bolso impermeável. E ele dá um celular. Ele dá literalmente documento e celular. Eu lembro que na época. Pode abrir aqui. Eu botei documento e botei celular. E dá gente. Ele tem uma profundidade legal. Então eu coloquei em alguns momentos o documento. Em outros momentos eu coloquei o celular. Então esse é o bolso da salvação. E o grande... O legal é que a SW coloque em todas as suas jaquetas. Todas, cara. Espetacular. Espetacular. Esse bolso, como a gente mostrou da Recitec, que ele também tem. Mas esse aqui é diferente. Porque se você for reparar, quando você abre um bolso, né? É comum, impermeável. Mas quando você fecha, você nota que ele faz uma vedação. É, ele tem um... No tecido náutico. Exatamente. Então assim, aqui não entra chuva de jeito nenhum. Não entra água. Não, é... Pode ficar... Eu tomei muita chuva, Igor. Muita chuva. E eu usei esse bolso. É o bolso da emergência. Eu sempre falo isso. Quando eu faço os vídeos da ASW. Essa aqui, na minha opinião... Porque eu posso falar porque eu já testei. É a melhor jaqueta que eu usei na minha vida. Melhor jaqueta. É todo o conjunto das jaquetas ASW. Porque eles usam o mesmo material, tá galera? Se for a parca, se for a 365. Não tem essa questão... A parca, ela vai ter... Pode ser que ela tenha uma... Esse... Como é o nome desse? A cordura. A cordura. A cordura com uma densidade maior. Pode até ser, tá? Mas em relação à qualidade de costura. É isso que eu quero dizer. Qualidade construtiva é a mesma. Tá bom? Então por isso que eu realmente... Eu considero a ASW hoje a melhor jaqueta do mercado. Eu sei que tem outras marcas muito boas. Como a X11. Claro, aí a gente vai pra marcas Alpine Stars. As marcas mais consagradas. Mas quando se fala em custo-benefício, essa aqui é a melhor do mercado. E seguindo a linha, eu vou colocar aqui essa calça que é espetacular, que eu também tenho. Essa calça é a 365. Fala um pouquinho dela aí, Igor. Pronto. A calça 365. Essa daqui também é uma calça ventilada. Também vem com forro impermeável que você pode fazer a remoção. E o que eu gosto dessa calça é que nas áreas de impacto, que seria a do joelho, ela tem uma dupla camada de cordura. Pra justamente aumentar ainda mais a resistência à abrasão, ao ralamento. E também outro diferencial é a questão da proteção lateral. Se você for comparar com outras calças, até da Alpine Stars, não vai ter alguns modelos. Ela tem uma proteção aqui, tá, gente? Ela tem uma proteção no lateral também. Então assim, você vai pra calça da X11. Algumas calças da Alpine não vai ter essa proteção. Então assim, é um investimento que vale muito a pena, entendeu? E uma calça que tem bolsos, porque é uma calça urbana também, tá, gente? É uma calça, eu ainda digo, é uma calça que é urbana, mas que você pode viajar tranquilamente pelo preço de uma calça urbana. Exato. Porque isso aqui é uma calça de viagem também, tá, gente? Não perde em nada. Aí você pode até pensar, poxa, mas o Chico, com essa proteção do lado não vai ficar meio difícil de locomoção? Não. Não. De jeito nenhum. De jeito nenhum. Então você tem essa proteção lateral, ela vai lhe dar mais conforto. E você tem a... Ela é muito maleável, ela é muito... Facilita a mobilidade. Então é uma calça que você tem... Ela é um pouco mais justa no corte do que uma calça de viagem. Então você acaba tendo um conforto maior. Dá pra viajar. É uma calça urbana, tá? Por isso que ela é 365, aquela calça de uso diário. Ela é resistente à chuva, né? A chuva, sim. Por que que eu não falo que ela é a prova d'água, gente? Porque não é uma capa. Ela é uma calça resistente à chuva. Tio Chico, aguenta quanto de chuva? Pô, aguenta bastante, tá? Agora não adianta você tomar aquela chuva, horas e horas de chuva. Não adianta, tá? E outra dica que eu dou. Você vai viajar com uma calça dessa? Compra uma segunda pele, uma calça segunda pele, tá? Mesma coisa pra jaqueta. Vai viajar, compra sempre segunda pele. Por quê? É uma dica, tá? Dica pra viajante mesmo. Pro uso urbano, não te preocupas. Mas pra viagem, compra uma segunda pele. Vocês têm segunda pele aqui? A gente vende também a segunda pele. Por quê? Porque o atrito do joelho, da pele com isso aqui, durante horas e horas viajando, incomoda. Tanto aqui, quanto aqui. Mas aqui eu acho que incomoda muito mais. Porque você tá passando marcha, tá freando, tá botando o pé no chão, tá fazendo muitas movimentações, até diferente da parte de cima, que você usa uma camisa. Então aqui geralmente a galera vai no pelo mesmo. Eu não recomendo ir no pelo, tá? Usa uma segunda pele, você vai ver como você vai ter conforto térmico e a sua pele vai te agradecer. Porque o atrito, porque isso aqui realmente ele tem uma espessura, né? Então aquele atrito de horas e horas pilotando... Pode ser que incomode, né? Vai incomodar bastante. Mas no uso urbano, diário, isso aqui é maravilhoso, tá? Qual o preço? Ó, a calça ela tá no valor de R$799, tá? R$799. R$799. Divide em 10 vezes sem juros. Também divide em 10 vezes sem juros. E o legal é que tem bolso pra dar e pra vender, tá? Tem bolso aqui, aqui ele tem... Eu acho que tem mais um bolso aqui. Aqui é a conjunção. É, se faz a copa, né? A jaqueta. Vira tipo um macacão, né? Então é uma junção. Desculpa, gente. Tem... E tem esse ajuste também... Na lateral da saqueta. Na lateral, né? Então ele tem dois bolsos, tá? Atrás, deixa eu só mostrar atrás. Também. Aqui, galera, refletivo. Atrás. Ajuste, tá? Tem um ajuste aqui na parte de baixo, tá? E esse tem essa parte um pouco mais alta na traseira também, na parte das costas. E aqui vem a conexão, a junção com a jaqueta, com todas as jaquetas ASW. E aí vamos pra último item aqui, que novamente são as luvas Blackout 2 que eu uso. Então esse é exatamente o kit que eu uso pra uso urbano e viagens. Esse é um kit pra viagem até mais barato do que se você pegar uma calça... Tem uma outra calça da ASW? Tem a calça. Tem a calça de tsunami, né? Que aí já vai pra uma pegada mais parca. Então eu uso a tsunami com a parca e já é mais caro, né? Já é uma pegada mais cara. E hoje eu quero fazer aqui realmente dois kits custo-benefício. E depois a gente vai fazer o kit felicidade. Pros espideiros de plantão. Mas aqui é um kit que eu realmente uso pra viagem. Então vamos só recapitular. Capacete, só recapitulando. Uno Risk, Supra, qual o valor? 549,90. 549,90. A gente tem... Eu tô aqui atrapalhando o Igor. O Kaibsontê. Kaibsontê tá 849. 849. Tudo em 10 vezes sem juros, tá galera? Tudo em 10 vezes sem juros. A gente tem a calça, 365. 799,90. Luvas, 110. 110. E a jaqueta... E a jaqueta SW tá 869,90. Então dá pra dividir tudo isso em 10 vezes sem juros. Isso, exatamente. Esse é o kit que eu uso, tá galera? Agora vamos fechar o vídeo com o kit da felicidade pra você que é espideiro, você que é Vader ou que é ser um Vader. E esse aqui é o custo-benefício e a NoRisk lançou. Já tem um tempo que a NoRisk lançou. Já tem um tempinho já. Eu lembro quando o Vitor me mostrou. E cara, é produto de qualidade mesmo, com um custo-benefício muito bom. Queria que você falasse, você gosta de speed, né Igor? Um pouquinho, um pouquinho. Qual é o teu estilo de moto? A minha eu tenho, eu gosto mais de speed, né? Até a questão da estética, assim, eu acho bem bonito. Você prefere speed, né? Eu prefiro speed. E aí, o que você acha? Você já testou, já vestiu essa... Eu já vesti... Você já vestiu quase tudo aqui, né? É, quase tudo pra gente ter o, pelo menos assim, o que falar pro cliente, né? Pra explicar, certinho, a questão do conforto também. O que você achou? Pronto, ó. Assim, o macacão, porque todos os produtos, ele depende muito do seu estilo de pilotagem, do que você tá buscando. Então, assim, esse é o macacão pra quem vai andar em alta velocidade, pra quem tem uma moto speed, até pelo estilo do equipamento que você vai ter, né? Ele é 100% couro bovino, então assim, não é um equipamento tão leve. Ele vai ser um pouquinho pesado, mas você tem que entender que é pra você tá ali bem seguro e em alta velocidade. E pelo custo também, né? Exatamente. Então, assim, como eu falei, 100% couro bovino, tá? As proteções dele, tanto no ombro, no joelho, tem um reforço em fibra de carbono. Então, assim, pô, fibra de carbono hoje é o top, né? Os braços já e as pernas, eles são pré-curvados pra ajudar justamente na questão da mobilidade, pra não ficar parecendo o Robocop. Então, assim, ele já vem pré-curvado já pra te ajudar nessa questão da mobilidade. Tem as partes em sanfuna também, tá? Aqui na parte de trás. Pra ajudar também a mobilidade, né? No braço, na perna. Assim, na faixa de preço dele, você não vai encontrar outro melhor não. É o melhor custo-benefício hoje? Com certeza. Aqui da casa, e é difícil, e essa parte aqui? Aí é a saboneteira, né? Ela é removível? É removível também, porque a galera que gosta de deitar um pouquinho na curva, é justamente pra dar uma raladinha no chão. Isso aqui faz parte, né? Faz parte. Aí se desgastar, tem a opção de você fazer a troca, né? Você troca, desgastou um pouquinho, não é um velcro. Você faz a troca. Aí, pra galera que gosta de raspar, porque isso aqui é marca de orgulho, né? Pra galera que tem a saboneteira raspada, é porque sabe deitar a moto. Sabe deitar na curva. E quanto é que tá essa jaqueta aqui? Ó, o macacão no risco, ele é uma peça só, tá? Ele já tem macacões aí que são duas peças, mas ele é uma peça. Ele tá num valor de R$3.999,90. R$3.000, R$4.000, não é isso? Isso. E vamos virar ele? Vamos virar só pra galera ver. Ah, e tem uma parte mais... Olha essa parte aqui, interessante, ó. Ela tem essa parte aqui pra facilitar a movimentação, ó. Que é uma parte que você não precisa, em tese, ter 100% da proteção e vai melhorar a sua mobilidade. É que é um tecido mais elástico, né? É tipo neoprene, né? Não sei explicar. É neoprene. É neoprene mesmo, né? Exatamente. Vamos virar? Vamos sim. Ela não é muitíssimo leve, mas normal, tá gente? Peso normal. Tem macacões mais leves, não tem? Tem macacões mais leves. Só que é isso que já... O preço já vai... É, já vai na caixa dos... Vamos lá. 12, 14. É isso. Fala pra galera que tá assim, pô, que preço absurdo. É, porque assim... Fala aí, quanto é que custa um macacão mesmo? Um macacão... Mais caro. Nessas especificações aqui que você achar, no mínimo vai ser a partir de R$7.000,00. Esse já vai pra Alpine Stas, né? Sim. Aí vai Alpine, Dainese, que aí não para, né? Só para lá nos R$18.000,00. E eu falei macacão mesmo, porque esse é um macacão, galera. Só que esse aqui é um macacão muito mais barato. Muito mais barato. E com os mesmos benefícios que você vai ter no de entrada da Alpine, que custa R$7.000,00, R$8.000,00. Você vai ter nesse dano-risque, que vai estar custando apenas R$4,00,00. Legal você falar isso, porque a galera vai... Pô, mas ele é mais pesado. Então, o macacão de entrada da Alpine vai ter o mesmo peso, né? Hidro de carbono, mesmo tecido sanfonado. Tem o cupim também? Tem o cupim também. É o mesmo macacão, só que mais barato, né? Praticamente é metade do preço aí, ou até mais barato, mais do que da metade, né? Então, assim, é um macacão que não tá levendo nada de entrada da Alpine, da Inés. E da entrada seria quanto, da John Alpine? R$8.000,00. E esse é metade do preço? Esse é metade do preço. Esse é 4.000,00. E divide em 10 vezes sem juros? E divide em 10 vezes também. E tem o desconto de Tio Chico, né? Tem desconto, filho. Tem desconto de Tio Chico. Boa, boa. Igor, me fala agora do capacete LS2. Pronto. Esse LS2 aqui, pra fazer o conjunto com o macacão, é espetacular. Ele é o lançamento da LS2, é o Vector 2. O Vector 1 já vinha há um tempo aqui no mercado. Esse é o Vector 2. E fibra de carbono também. Mas ele vem com alguns ups, né? Ele vem com os ups a mais. Ele vem com o tecido agora Extra Comfort da LS2, que é uma marca, é um selo, né? Registrado dos capacetes da LS2, o conforto. Ele agora, o Vector 1 não tinha, mas ele agora, o Vector 2, vem com a trava de viseira. Então, pra abrir a viseira, se aperta esse botãozinho aqui e faz o levantamento, né? Ele vem com a questão do óculos solar também, pra você que tá... Caramba, legal. Ele vem com essa... tem espaço pro intercomunicador, a cinta jugular dele, né? A fita jugular é reforçada no caixa, então ajuda bastante também. E vem com um sistema inovador na questão justamente da cinta, da fita jugular mesmo, né? Ele vem com um sistema em imã aqui agora, ó. Pra você abrir, tá vendo? Ele é em imã. Você só puxa a linguinha aqui... Caramba! E ele sai. Mas você não conhecia não, cara. Novo sistema agora. Você é novo. Peraí, então além de fechar, ele também... ele trava? Ele trava com o imã. Pra abrir, só abre com o imã aqui, ó. Ah, legal. Aqui não abriu, né? Você tem que dar uma puxadinha pra ele soltar. Fechou. Ele já travou aqui. Mas pra abrir, tem que soltar essa parte que tá com o imã. Que legal, cara. E outra questão também de segurança, e é segurança mesmo, tá? Pra emergência. Você tem esse sistema aqui pra poder tirar, caso você tenha algum sinistro. Os socorristas, eles vão poder tirar isso com toda facilidade, sem atrapalhar, sem prejudicar sua cervical, né? Sem prejudicar, nem mover a cabeça. E hoje é esquecendo também, a LS2 conseguiu trazer pro Brasil essa norma aqui de segurança 22.06, que é o seguinte, hoje na Europa, os capacetes só podem ser fabricados com essa norma de segurança. Então os capacetes hoje na Europa saem de fábrica com essa norma de segurança, e a LS2 conseguiu trazer pro Brasil aí em primeira mão esse silo aqui de segurança aqui. Maravilhoso. Capacete completo. Tricomposto. Extremamente leve. Fibra de carbono, fibra de vidro e o Kevlar. Então assim, extremamente leve. O que a galera pensa o seguinte, pô, um capacete desse aqui eu vou andar de speed com um capacete desse, porque tem visera interna, galera, é muito leve, né? É muito leve, cara. Então dá sim, dá pra você andar de speed. Você pegou exatamente pensando na galera que roda de speed. Galera, você que roda de big trail, de custom, não tem problema, tá, gente? É um capacete de extrema qualidade. Qual o valor dele, Igor? Ele tá R$ 1.999,90. Divide em 10 vezes, 100 euros. 10 vezes também. R$ 2.000, tá, gente? É um capacete de primeiríssima qualidade. Capacete completo. É um capacete que vai durar anos com você. E várias... Tô vendo aqui que ele tem entrada de ar aqui. Aqui, ó. Aqui, entrada de ar. Tem entrada de ar na frente. E é outra qualidade, né? Aqui é um capacete que também tem pinlock. Né? Maravilhoso. E pra fechar, me fala aqui dessas luvas. Pra galera. Pronto. A luva, né, também aqui seria uma luva já da Alpine, né? Ela é em couro sintético, em PU, né? Bem leve. Bem leve também. Muito leve. E maleável, né? Porque é assim que acontece. É, cara. As luvas em couro, geralmente, elas tendem a ser bem rígidas, né? Aí você perde um pouquinho mais a sensibilidade, a mobilidade. Ela não. E é uma luva em couro, mas que é um couro bem macio. Você não vai ter tanto problema na questão da mobilidade e também da sensibilidade. Vem com as proteções reforçadas também. Muito leve, galera. Vem com o tecido em camurça aqui na frente pra dar resistência à abrasão. Tem também os touches da luva. Isso. Pra galera que parou ali rapidinho, quer usar o celular, não precisa tirar a luva. Vem no dedão com o indicador. Sim. Luva top. Maravilhosa. Qual o valor? Ela tá R$ 869,90. E assim, lembrando, gente, tem muitas opções de luva, tá? Tem muita opção de luva. Só pegou uns... Pegamos aqui e fizemos aqui um apanhado. Agora, sugestão. Vai lá no site, não é não, Igor? É, que lá você pode acompanhar todos os nossos produtos, né? Tem valores, tem os preços. Tem também as especificações dos produtos, né? Então, assim, vai lá no site, caimmotoshopbahia.com.br. E você pode dar, conferir. Vem que tá conferindo nossos produtos lá. Conhecer nossa loja também. Tem o nosso WhatsApp, nosso endereço. Tudo nosso site tem lá. É, então, gente, pra você que tá aí no Brasil inteiro, não somente a galera de Salvador, que eu convido pra vir pra cá, pra caimmotoshop aqui em Lauro de Freitas. Eu vou deixar na descrição o mapa, o endereço daqui. Inclusive, você que tá aí de passagem aqui em Salvador e você precisa comprar algum item pra você que tá viajando, eu vou deixar o mapa aqui na descrição da caimmotoshop de Lauro de Freitas. Vale a pena. Você que é daqui de Salvador, região metropolitana, pessoal de Lauro de Freitas, vem aqui pra caimmotoshop. Funciona de segunda a sábado. Até que horas? De segunda a sexta, das nove, de Lauro, né? A loja de Lauro. Funciona de segunda a sexta, das nove às dezoito horas. E aos sábados, das nove às treze horas. E, gente, aqui tem todos os itens. E mesmo que você esteja fora de Salvador, você pode comprar no site. Entre em contato no WhatsApp, fala com o time da KM, pode dizer que é meu inscrito, pode pedir o desconto. Agora, é o seguinte. Tem que falar, né? É, tem que falar. Ou desconto à vista ou dividindo 10 vezes sem juros, tá? Não dá pra ter desconto e dividindo 10 vezes sem juros, tá, gente? Ou é um ou é outro, tá? Ou você divide 10 vezes sem juros ou você pede o desconto à vista. E o desconto é bom. É um desconto bom. O pessoal daqui da KM não faz feio em relação ao desconto, tá? Quem comprou sabe muito bem disso. Envio pro Brasil inteiro. O frete tá bem legal. O frete é no custo padrão aí dos principais sites, tá? E convida novamente aí, Igor, a galera pra vir comprar aqui, pra vir aqui na loja falar com você. Porque vindo também na loja é legal, porque você pode mostrar a pessoa vestir, né? Exatamente. E assim, galera, vocês que ainda não conhecem a nossa loja, né? Venham conhecer, vão ser bem-vindos, né? E assim, qualquer dúvida que vocês tiverem também, a gente vai explicar, vai ter a maior paciência do mundo e o maior prazer que é estar explicando e fazendo as vendas pra vocês, pra estarem saindo aqui equipados e seguros, né? Que é o mais importante, é o nosso principal objetivo. É que vocês venham e saiam tranquilos aí, viajando Brasil, na cidade, o mundo, quem sabe, né? Tudo bem, meu irmão. Então, venham pra KN que vocês vão gostar. E assim, aqui é um vídeo, a gente fez um vídeo um pouquinho longo, né, Chico? Mas assim, você também, após o vídeo, viu algum produto no site e tem alguma dúvida, tem o nosso WhatsApp lá, pode chamar a gente, que a gente grava vídeo também, manda imagens. Sim, vocês fazem personalizado, né? Exatamente. Tipo, pô, eu tô com dúvida, é muito bom você falar isso, desculpa interromper, mas assim, é muito bom você falar isso, porque a galera fala, pô, mas como é que eu vou saber se o capacete pega na minha cabeça de arromba navio? Fih, a galera aqui já tá acostumada, todos os dias. Pode mandar mensagem, não tem problema, não tem preocupação. Mandar, ô Igor, é esse produto, explica um pouquinho pra mim, a gente grava um vídeo, ó, tem isso, isso e isso, a gente vai explicando certinho pra vocês. Atendimento personalizado, né? Não tem dor de cabeça, não tem dor de cabeça, não. Isso é legal. Então, essa é a diferença aqui da KN, fala com o pessoal, com o time, tem atendimento personalizado, qualquer dúvida que você tenha, o pessoal vai fazer vídeo no detalhe. Poxa, eu quero ver o detalhe da costura, os caras vão mostrar. Não é isso, Igor? E tem, assim, perguntas até bem simples, assim, pô Igor, a gente apresentou aqui as jaquitas, né, as calças, como é que remove o fogo e permeável? A gente grava o vídeo, ó, tem dois botões, tem que remover certinho, depois tira o zípera. Então, assim, das perguntas mais básicas, as mais complexas, a gente vai ter o maior prazer de estar ajudando vocês aí. Igor, muito obrigado, parabéns aí, primeira vez que você tá fazendo vídeo aqui. Primeira vez, né? Tô aqui um pouquinho nervoso, errando poucas palavras no ex. Parabéns, mozão, perdeu a vaga, hein, mozão, o Vitor Durra, perdeu a vaga, viu, perdeu a vaga, um beijo aí, próxima vez eu vou estar com o mozão aqui, provavelmente, ou não, porque senão você fica aqui de novo, e aí na próxima vez a gente vai mostrar a loja toda em todos os detalhes, mas eu quero pedir pra você deixar aí nos comentários o que mais você quer ver aqui, você quer ver que tipo de kit, tem o kit alegria, felicidade, você quer ver o kit, que kit que você quer ver, qual o tipo de capacete que você quer ver, deixa aí nos comentários qual a marca, qual o modelo, deixa aí, sério mesmo, qual o modelo de capacete, qual a marca, qual o modelo de jaqueta, de calça, ou enfim, tem bota aqui também que a gente acabou não mostrando, mas depois a gente mostra, e deixa aí nos comentários o que vocês querem ver no próximo vídeo, tá bom? Igor, muito obrigado, velho. Valeu, deixa o like aí, rapaziada. Valeu. Valeu. Olha, entra em contato, viu, tá aqui na descrição e tá aqui no banner, só entrar em contato, não tem problema, galera, aqui não tem preguiça de atendê-los. Um beijo pessoal, valeu.